Andam pelas ruas da freguesia da Maia na costa norte da ilha de São Miguel durante o carnaval e sempre que a noite cai. São as chamadas pantas. Nós vamos espalhar o terror, vamos pôr muito medo às pessoas, mas também vamos comer umas malhaçadinhas, beber uns calzinhos. De facto, esta é uma prática que vem do norte de Portugal, mas que também é muito usual na Galiza, onde existem as pantalhas. E digamos que as próprias pantas, o próprio focado de pantas, já é uma alusão ao susto, ao medo. A gente nem saíamos à rua com uma das pantas. A gente só se parava em casa com as pantas de roda das malhaçadas, dos olvidares das malhaçadas. Rebaram, rebavam, comiam, andavam. E ninguém sabia quem eram as pantas. Anonimato que também servia a outros propósitos. Muitas vezes as pessoas com alguma timidez se queriam visitar uma namorada, uma pessoa do namorado. Então aproveitava este dia precisamente para ir à casa da sua amada. Não quer dizer que pontualmente não mostrou-se os olhos ou as mãos, para dar um sinal de quem era. Nos últimos anos faz-se por reanimar a tradição envolvendo várias gerações. Um ano passado eu não estive cá, estive a viver no Algarve um ano. E este ano eu quis mostrar isso a ele, porque a gente é que ele gosta. São as pantas que vão continuar a animar as ruas desta freguesia miguelense.